Isso aqui não tá parecendo nada bom. Mas, que legal! Não toque disso aí, não! Não chega perto dessa coisa! Já tô aqui! Você tem que tomar mais cuidado, Steven. Por quê? O que é aquela coisa ali? É o limo que Rose Quartz criou na colina. Foi minha mãe que criou essa coisa? Rose Quartz subia aquela colina toda a primavera e vigiava o limo lá do alto. Mas agora que a Rose se foi, o limo está se espalhando. Ele tá perdido. Não tá perdido, não! É nojento assim mesmo. Eu sei, mas Rose o amava assim mesmo. Ela via beleza em qualquer coisa, por mais repulsiva que fosse. Felizmente, eu sei exatamente o que fazer nessa situação. É por isso que eu adoro cada dia aqui. Polícia não ultrapasse? É a fita da polícia? Não é uma ótima ideia? Com essa fita, nós nem vamos ter que usar magia. Os humanos apenas vão ver isso e vão se afastar. Joga com força! Eu sempre jogo! Perfeito! Agora pensamos em como levar o limo de volta pra colina. Quem tá querendo almoçar? É só eu. Legal. Quero uma pi, quero uma tzá. Quero uma pi, 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 tzá. Quero uma pi, quero uma tzá. É! Lars! Lars! Ah, e agora? Oh, bate aqui, amigão, que eu venho lá de longe! Não, Steven. Sem bate aqui. Tá bem. Steven! Então, não tá na big rosquinha por quê? Você acha que a minha vida é só trabalhar? Eu faço outras coisas. Tipo ficar encostado nessa parede? E o que você acha? Acho que você tá fazendo um monte de nada. Mas essa é a ideia, Steven. Eu só tô ficando na minha hoje. A gente é tão parecido, né? Como é que é? Você quer uma pizza fresquinha saindo do forno, mas não quer mostrar que tá desesperado, não é? Mas não precisa ficar envergonhado. É só entrar lá e pedir. É isso que eu sempre faço. Por favor, Steven, não entra aí agora, não! Olha só! Ele abriu a porta e tinha cocô de cachorro pra todo lado. Isso é nojento. Eu não gosto de coisa nojenta. Olha lá, é a Kiki e os amigos dela. Jenny Creme Azedo e Puck Doer. Ué, você conhece eles? Não muito, mas eu vou acabar entrando pra turma. Entra lá e fala com eles. Ah, não é assim que a coisa funciona, Steven. O plano é ficar na minha e esperar que eles venham até mim. Olha eles ali! Ah, vira pra cá e age naturalmente. Diz pro pai que eu volto mais tarde. Acho que eles não viram você. É claro, você ficou me encobrindo com esse seu cabelão aí. Desculpa, vou pedir pra eles olharem pra cá. Steven, não, não vai lá, não. Ai, eu te odeio, Steven. Uns bolinhos que são desse tamanho. Essas coisas são muito doces pra mim. Oi, meu nome é Steven. Buck Doer, me chamam de Creme Azedo. Eu sou a Jenny. Ai, ele vai estragar tudo. O que estão dizendo? Não dá pra ouvir nada. Ai, por que que ele tá dançando? Não, a minha vida acabou. Ei, Lars! E aí? Eles chamaram a gente pra sair com eles. Ah, peraí, como é que é? Eles? Mas você, Steven, você deu muita sorte. Vê se não estraga com nenhuma breguice sua. Piu, piu! Deixa comigo. Piu, piu! Piu, piu!